Vai ser instalada nesta quinta-feira na Câmara do Rio a Comissão Especial com a finalidade de acompanhar os serviços das concessionárias vencedoras dos leilões da SEDAI. A reunião acontece às três da tarde em ambiente virtual e seis vereadores foram indicados para compor outras comissões especiais. A repórter Mariana Rosadas tem os detalhes. Os seis vereadores indicados foram Zico e João Mendes de Jesus para a Comissão Especial que vai revisar e propor alterações necessárias ao regimento interno da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Wellington Dias para a Comissão Especial com a finalidade de acompanhar a questão do Anel Viário de Campo Grande. Thaís Ferreira para a Comissão Especial de Emergência Climática e Desastres Socioambientais. William Siri para a Comissão Especial que vai acompanhar a administração do sistema BRT. e também Paulo Pinheiro para a Comissão Especial com a finalidade de promover estudos e todos os meios necessários à formulação de políticas públicas para a saúde animal.